Eu serei o rei dos piratas, ninguém vai me pedir Eu vou realizar meu sonho de achar o One Piece Eu queria ser igual ao Cold War, então eu vou conseguir Há muito tempo atrás eu comi uma fruta do diabo Agora o meu poder e são de elasticidade Vamos lá, Zorunami, Usoppi, Chopper Vamos pegar o One Piece, vamos conseguir pegar o One Piece Nada vai nos impedir porque eu serei o rei dos piratas Ninguém consegue me derrotar Eu tenho esse X no peito, não é à toa Vamos lá, eu serei o rei dos piratas Quero ser igual ao Cold War, de uma lenda exata Então vamos lá, tripulação do chapéu de palha Eu sou o Mufi Dá like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau